só vambora, vambora galera, salve, salve, salve eu melhorei de auge aqui não quero que fique tão alto assim vou esperar aqui fazer um copy, então vamos nessa, vamos chegando aí galera vamos subir de patente deixa eu ver, tá, ainda tô com a shiitake, beleza deixa eu ver só um negócio aqui tá, ainda tô com a shiitake, beleza calma aí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver só um negócio tá, ainda tô com a shiitake, beleza tá, ainda tô com a shiitake, beleza tá, ainda tô com a shiitake, beleza live stream, deixa eu ver gravação ok, deixa eu só mexer no microfone pronto, sistema do jogo tá, ainda tô com a shiitake, beleza 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 E aí Tá, é isso aí, vamos lá Jogar um pouquinho de Wifers Simbora O que é que é aleatório, então tem que Infelizmente tem que esperar Tem que esperar alguém entrar aqui Esperar aqui alguns minutos Pra ver se Se vai entrar alguém aqui Nessa jossa de jogo Vamos aguardar aqui E aí 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 Isso aí, isso aqui vamos pro próximo, deixa eu tentar nessa daqui, ver se vai. E aí E aí Aí apareceu alguém, vamos nessa. E aí 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 tem a questão da tal migração mas sinceramente o que eu sei sobre migração é o que falaram por aí eu não tenho sinceramente não tenho uma notícia concreta algo verídico algo verdadeiro e vai ter migração possa ser que tenha migração mas sabe lá quando isso vai ser se tem alguém esperando aqui na espreita tem não nossa não acertei um não 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 aqui de boa, tranquilão é isso aí snipes aqui é bom, é legal mas pra jogar certas missões de sobrevivência nem pensar não há período bonificado começa hoje deve ser sexta, sábado ou domingo acho que termina no domingo ou termina na segunda período bonificado é 3x eu acho se eu não me engano são 3x 66% pra próxima patente isso é bom isso aqui ainda falta muito ainda pra subir de patente aqui está ficar mas eu não me engano estou me engano é eu não me engano Obrigado.